Olá, no vídeo de hoje ensinaremos uma receita de sabonete de argila branca pelo método Code Process. O método Code Process é ideal para quem está iniciando o mundo da saboaria. Se essa é a sua primeira receita, recomendo que assista o vídeo de Code Process completo. A gente vai deixar o link aqui em cima para vocês. A argila branca é excelente para peles manchadas e sensíveis, pois o pH dela é muito próximo do pH da nossa pele. Ela limpa e absorve oleosidade sem ressecar. Ela promove uma hidratação profunda e ela é anti-inflamatória, além de ser calmante da pele. Então vamos ao passo a passo dessa receita maravilhosa. Ingredientes 480 gramas de azeite de oliva 50 gramas de óleo de coco 50 gramas de óleo de palma 40 gramas de argila branca 5 gramas de óleo essencial de capim-limão E 7 gramas de óleo essencial de lavandinha 77 gramas de hidróxido de sódio ou soda cáustica com pureza 97% ou mais E 188 gramas de água destilada ou água da chuva coada e fervida Caso você altere algum óleo, deve passar a receita novamente na calculadora. Antes que você comece a pirar com a presença da soda cáustica, entenda que ela é essencial para fazer o sabonete natural. Caso você queira entender um pouco mais sobre o processo de saponificação, é só clicar no link aqui em cima e entender porque sabonete natural leva soda cáustica. Modo de preparo Primeiramente, coloque o equipamento de proteção Deixe todo o material que você vai precisar ao seu alcance e pese seus ingredientes Inclusive, forre sua forma, caso ela não seja de silicone Aqui no canal, já tem vídeo ensinando a forrar a forma Aqui no vídeo, eu estou pesando todos os ingredientes no mesmo recipiente Mas isso é porque eu já tenho bastante experiência fazendo sabonete há 4 anos Caso você não tenha, pese os ingredientes separadamente Comece misturando a soda na água, nunca o contrário Deixe essa solução esfriar e clarear Quando a mistura da soda cáustica estiver cristalina e mais fria, chegou a hora de fazer a mágica acontecer Assim que a solução de soda for despejada nos óleos, você já pode começar a bater Se você usar o mixer, sua textura começa a engrossar em poucos minutos Bata até a mistura atingir o trace, ou seja, textura de maionese Nesse momento, chegou a hora de adicionar a argila branca E os óleos essenciais Em seguida, despejar a massa na forma Cubra com papel manteiga ou um pano limpo e aguarde 48 horas Corte o sabonete Deixe descansar protegido de luz solar e da umidade O tempo médio de cura recomendado é de 30 dias Caso queira uma dica de como embalar seu sabonete, pode acessar o link aqui em cima O óleo essencial de lavanda é relaxante, antisséptico e cicatrizante Já o óleo essencial de capim-limão é anti-inflamatório, antimicrobiano e fundicida Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês ainda não estão inscritos no canal Clique no botão para se inscrever aqui embaixo Deixe seu like e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau